Guilherme Ramon Valdovinos foi executado a tiros por um rapaz de 22 anos durante um evento de motocross em Eldorado. Esse piloto seria de origem paraguaia e autor do crime teria recebido cerca de 10 mil reais para cometer. Mais informações com o repórter Eduardo Silva. Esse caso ocorreu na tarde deste domingo em Eldorado, próximo a Eldorado ali na MS-295, onde foi organizado um evento de motocross e a vítima estava lá como participante. De acordo com as informações da polícia, após o crime, o autor tentou fugir e atirar contra os policiais, mas foi contido e levado até a delegacia. Ele tentou fugir por uma área de mata e se escondeu atrás de uma árvore apontando uma arma em direção aos militares, que revidaram os disparos. Ele foi capturado, algemado e encaminhado à delegacia junto a uma pistola 9mm que foi utilizada no crime e acabou sendo apreendida com três munições. Em depoimento, ele acabou confessando que foi contratado no país vizinho, no Paraguai, para executar a vítima pelo valor de 10 mil reais. O autor desse homicídio acabou sendo levado preso e deve responder por homicídio qualificado.